Vou dar um colete aqui para o amiguinho, mas infelizmente não deu Salve, salve pessoal do Youtube, estamos chegando com mais um vídeo para vocês Vídeo de hoje pessoal, estou aqui no nosso Warface aqui jogando com a MP5 Custom pessoal Estou dando uma olhada no canal, eu não tinha gravado nem uma gameplay especificamente com essa arma aqui Eu cheguei a jogar em lives com essa arma aqui, mas nunca exclusivamente gravando Então por isso estou hoje aproveitando aqui para ver se eu pego uns kills ou não Ou eu moro barado ou os tiros não contem, vamos ver o que dá Para quem não conhece pessoal, esse aqui é o Warface Você pode estar baixando ele no Melhores de 0800 no primeiro link na descrição do vídeo E como eu havia falado, essa aqui então é a minha de engenheiro É lendária na classe de engenheiro Precisa muito, muito PF para desbloquear ela Eu mesmo acho que vou demorar uns 3 anos sem colocar VIP, é muito difícil Mas quem sabe passando uns copzinhos aí se torna um pouco mais fácil Eu acho, não sei Eu não costumo jogar muito cop, então eu não posso dizer muita coisa Mas enfim, então é o seguinte pessoal Essa arma aqui tem 75 de dano, 8 de alcance É um dano até bom, alcance razoável Eu esperava um alcance um pouquinho melhor pelo fato de ser uma arma lendária Mas mesmo assim ela mata muito bem Infelizmente a experiência do jogo aqui na minha conta Ela é deficiente pelos problemas de netcode Vocês podem acompanhar aí, não só nesse vídeo Mas em diversos outros vídeos aí Que eu tenho que dar realmente muitos, realmente muitos e muitos tiros Para conseguir um kill Então é uma questão aí Inerte aí do Da minha rotina diária aqui de North Face, né Infelizmente não Não tenho muito o que fazer não, tá É isso aí E a gente vai tentando levar assim mesmo, né Até por isso na verdade O conteúdo anda um pouco fraco no canal, né Porque gravar gameplay nessas condições aí Ninguém merece, né Ninguém merece esse tipo de situação Então, sei lá, né E eu morri por uma granada Ou foi pro poste, que ele ficou mirando no poste Uou Fiz um kill bonito aqui Mas levei uma HS lá do fundo Que nem vi Simbora então, pessoal A gente tá aqui no Oil the pot, né Que é um mapinha aí Um pouquinho menor aí Que dá uma Oh, louco, hein Que que foi isso Agora animou o negócio Ih, enxerguei nada aqui, né Enxerguei nada E o leque rushou aqui Mas ele voltou Faleceu Mais um Double kill E tem um cara campeando aqui em cima, hein Vamos pegar aquele cara lá no fundo Vou deixar uma mina aqui, ó Se o leque lá não me acertar Vai dar de boa Vamos esperar essa Essa granada Mas tinha mais uma Bora lá Como é que tamo aí 16,8 Tá de boa O cara matou aqui Rushou pra cá Tá fazendo a limpa aqui Vem dando voltinha Passando aqui Em todo o nosso mapa E tem o cara à costa Faleceu aqui E tinha mais um Parecido daquele lado, hein Foi dois, hein Só que o cara veio atrás de mim Não, não Veio pra parar o meu kill aqui Muito médico lá, hein Parece que tem muito médico Pelo menos tem muito cara Rushando pra ser Divino médico Só Dedada, hein Essa arma aqui Ela não é Muito boa Assim de longe, né Existem armas aí Na classe de engenheiro Que tem um alcance Um pouco melhor, né No caso aí Se você pegar uma Uma bereta Eu acho que a bereta Ela é um Pouco mais Interessante Ai, granada Aqui Eu fiquei parado Porque se eu coresse Tinha um sniper Cravado em mim Eu acabei me ferrando E aí o médico vai aparecer aqui Não Não O cara rushou aqui no meio Da aquela marcada Nada Já levamos o cara aqui Não levei nada Que isso, meu Warface Me ajuda, hein Cê tá de brincadeira Dá uma ajuda pra mim aí também Cê tá doido Só os caras que tão Que tão matando, véi Nem deu tempo Deu carregar Uma cadência relativamente boa Dessa arma aqui 780 O que acaba deixando você Rapidamente Sem Munições, hein Esse aqui faleceu Peguei o cara lá no HS Que eu não sei como, né Porque pra mim Eu tinha errado o tiro Vou dar um coletinho Pra uma amiga aqui, ó Já que o Moleque Errou o tiro lá Já mataram o cara aqui Que eu vi que ele vinha deslizando E uma granada no meu pack Acabou me ferrando Voltando Vamos recomeçar Aqui Uau Quase que eu erro tudo Já foi um match Que passou Foi um Um só, cara Um só Quando mira muito Leque assim, cara Você quer atirar em todos No mesmo tempo E acaba atirando em nenhum E aí já viu, né Já dá um colete aqui Pro amiguinho Mas, infelizmente Não deu Vai Mais um triple Simbora, hein Simbora pra cima dos lags 32 barra 14, hein Arminha de GP aqui Lutando contra os médicos Netcode e tudo mais Apareceu dos dois lados Não deu Não consegue, né Não consegue O cara aqui Acho que vai vir medo O cara me papa o meu kill ainda, velho O cara papa o meu kill Isso eu não entendo, velho Eu tô atirando no lag E aí vem o maluco lá Do nada E larga duas balas E me papa o kill Eu que já tô lá Descarregando Meio pente Pinei agora, hein Agora eu pinei muito, hein Isso é fato Vou deixar uma mina ali Vai que dá certo Vai que dá certo Vai que cola, né É muito difícil Porque acaba Estourando com granada Lá o tempo todo Vamos lá, time Vamos lá, time Não vamos perder essa bagaça Não, hein Os caras tão embolando A minha mina tá ali ainda Já entramos aqui, ó Oi, oi, oi Esse aqui nem me viu, hein Esse lá nem me viu, hein Ih, acabou Show de bola Bom, pelo menos a gente ganhou, né Pessoal Então essa aqui é a partidinha aí Com o MP5A5 Custom Espero que vocês tenham curtido Pessoal Vai deixando aquele like Pra dar aquela moral no canal Se você ainda não for inscrito Aí se inscreva E a gente se vê no próximo vídeo Valeu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto